Tem três coisas no mundo que eu acho mal empregado. Um cachorro bom de onça morrer natal cacoado. Um cavalo bom de gado em cabra ruim amontado. E uma moça de família casar com cabra safado. Tem três, quatro coisas no mundo que me emprestece o coração que vê uma casa destelhada e um cavalo xotão. E uma mulher tiumenta e um garoto chorão. Pois é Toninho, aqui nós vamos fazer uma live aqui no seu sítio. E aqui vai ficar uma coisa muito maravilhosa. Aqui vai fazer uns vídeos muito bons. Tem uns pés de coqueiro muito bonitos. Pés de coco, banana. Banana, é. Toninho, vamos trazer para... Abacate. Abacate. Pede açaí. Pede açaí. Como é que é a história do cavalo xotão? A história do cavalo xotão. Conta mais um do cavalo xotão Toninho. Neste mundo só falta uma coisa. Neste mundo é... Um dia eu cheguei na praia da Bahia. Eu vi uma moça vestindo maior. Era bonita que nem uma flor. Prestei atenção para poder contar. Chegou um rapaz. Soltou um repente. Vem cá, meu benzinho. Meu anjo inocente. Me beija no rosto. Me aperte na frente. Que não nos daria vida no banho do mar. Aí sim, hein. Aí o camarada é bom de repente, hein. Ó. Quem nunca tomou um banho de praia, não sabe o que é bom. Vendo mocinha vestindo maiô de cambraia. Vem chegando o rapaz da talaia. Ela consente o rapaz de ribar. Termina as palavras. Ela vai caindo. Se deixa na areia. De papo pra cima. Ah, isso sim. Ela pula que o asmino por cima. Que isso são muito. Agora dá um beijo no pé de coqueiro pra dizer que é ela, Toninho. Na banana. Na banana. Ah, é. Beijou a banana. É isso aí.